Em meio ao som das águas e o colorido das flores do Largo 1º de Dezembro, em Portimão, aproximadamente 50 convidados participaram do lançamento do livro 10 Anos de Impulsos, um livro que conta a história e o orgulho dos que teceram esta teia. E pensar que nós começamos em 2011 com um grupo de amigos que quis fazer uma associação e em 2021 estamos a comemorar os nossos 10 anos e temos um livro com 215 páginas, com dezenas e dezenas de projetos e mais de 600 pessoas que colaboraram sempre connosco, muitos parceiros, muitos voluntários, muitos colaboradores. É ótimo, é uma sensação de um orgulho honestamente indescritível. Para uma instituição que baseou o sucesso de seus projetos em ações de pura criatividade, o livro não poderia ser diferente. A ideia foi dar uma abordagem um bocadinho diferente, que costuma ser este tipo de história corporativa, que é um bocadinho que começou no ano X e depois continuou. Então eu, mesmo como enquanto membro fundadora da teia de Impulsos e estando emocionalmente vinculada também à associação, resolvi tentar transmitir esse lado mais emocional. E depois traduzimos então essa história, mesmo num estilo coloquial, mesmo num estilo de conversa, traduzimos essa história para o início do livro. E essa é a primeira parte do livro. Depois, na segunda parte do livro, temos assim, digamos que um formato um bocadinho mais categórico de como é que é um livro deste género. Neste caso, partindo de cada um dos projetos da teia, que ainda são vários, fizemos uma bastante breve resumo do que é que cada projeto foi. É um livro que também tem uma vertente gráfica bastante forte, ou seja, nós quisemos também colocar bastantes fotografias, bastantes registros e machéticos do que é que foi a teia de Impulsos. E então essa foi mesmo a ideia, foi uma ideia de fazer este equilíbrio entre o que é que é uma história cheia de histórias com é, não é, mas também os fatos propriamente e o que é que é mais público da teia de Impulsos. Para as autoras dos prefácios, um livro que conta histórias de uma teia de Impulsos, que tornou-se numa teia de sucessos. Olha, é um trabalho exemplar, é um trabalho extraordinário e é um trabalho que eu acho que deve ser agradecido também, porque nós devemos agradecer a quem faz alguma coisa em prol dos outros, porque esta é uma associação que, digamos, trabalha em todas as áreas, na área cultural, na área desportiva e na área social. Desdobra-se em projetos, eu acho até que às vezes tenho alguma dificuldade em ver como é possível, com tão pouca gente, fazer tantos projetos, mas a verdade é que eles conseguem. E portanto, como se costuma dizer na gíria, mais faz quem quer do que quem pode. Eu fiquei espantada porque a teia de Impulsos tinha muito mais atividades e importantíssimas a nível da solidariedade social, que neste momento de pandemia é muito importante, da solidariedade àqueles que mais precisam. Numa altura em que no Algarve estamos a sofrer um, terrivelmente no plano económico, há miséria, há desemprego e a teia de Impulsos está presente e tem um papel de solidariedade importante. Mas ao mesmo tempo e simultaneamente tem uma importância muito grande para extrair a história, a tecnologia, por exemplo, da culinária, que é a Rota do Petisco. A Rota do Petisco é simultaneamente uma forma de recordar velhas receitas tradicionais do Algarve, ao mesmo tempo ligar várias cidades algarvias através da Rota do Petisco e simultaneamente a aumentar o interesse turístico através do conhecimento melhor do que é a culinária específica de uma região. Ora bem, até de Impulsos é cada um aberto para o mundo e para a solidariedade humana. Além do livro que comemora os 10 anos, também a Casa Manuel Teixeira Gomes abre suas portas para contar com detalhes e objetos um pouco do trajeto de um grupo de pessoas que fez da teia de Impulsos a sua rota de criatividade e solidariedade.